Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena de São Bento A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente para que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo o caminho e arrancavam as espigas. Então, os fariseus perguntaram a Jesus, Vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus, Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram, quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Jesus acrescentou, O sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor até mesmo no sábado. Reflexão O centro da obra de Deus é o homem, e cultuar Deus é fazer o bem a ele. Não se trata de restreitar ou alargar a lei do sábado, mas de dar sentido totalmente novo a todas as estruturas e leis que regem as relações entre os homens, porque só é bom aquilo que faz o homem crescer e ter mais vida. Toda lei que oprime o homem é lei contra a própria vontade de Deus, e deve ser abolida. Conhecendo a regra de São Bento Antes de tudo e acima de tudo, deve-se cuidar dos enfermos, que deverão ser servidos como se fossem o Cristo em pessoa. De seu lado, os doentes considerem que são servidos em honra de Deus, e não se entristeçam com exigências supérfluas os irmãos que os servem. Contudo, os doentes devem ser suportados com paciência, porque, por meio deles, adquire-se maior recompensa. O abade vigie, portanto, com todo cuidado, para que não sofram nenhuma negligência. Haja uma cela separada para os enfermos, e para servi-los um irmão temente a Deus, dirigente e solícito. O uso dos banhos será conhecido aos doentes todas as vezes que for conveniente, mas aos que estão com saúde, principalmente aos jovens, seja raramente concedido. A alimentação de carne seja concedida aos doentes e aos que se acham debilitados, mas, tão logo se restabeleçam, retomarão a abstinência habitual. Tenha, pois, o abade, o máximo cuidado, para que os celeireiros e os enfermeiros nada negligenciem no serviço aos doentes, pois ele é o responsável por todas as faltas em que possam incorrer seus discípulos. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Bento. Paternose, que é o Senhor que se achou em Cielo e Santo Ficiatur, Amém. Glória à Pátria, Filho e Espírito Santo, sicuramente em princípio e nunca e sempre e em século, século. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento, preclare o Mestre na escola do vosso serviço. Concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Se inscreva no canal.